TAMOS AQUI NOS TETOS Tentar dar uma brincada aí, a primeira vez que a gente chega aqui Mais numa intenção exploratória mesmo Brincadeiras aí Dizem Rogério Depois de 4 horas de aproximação Chuva Chuva e discurso de reflorestamento Do tiozinho Nós chegamos aqui na base da Ricardo Menescal Já é meio dia Já passou do meio dia E aí estamos somente avaliando e namorando a via Para uma próxima empreitada A gente chegar aqui mais cedo e mandar Estamos aqui no Ricardo Realmente eu acho que hoje não vai dar para entrar Porque está um pouco tarde Deixa ele sair uma desescalada aqui Estava chovendo Se perdeu aí para encontrar a base da via Mas Uma próxima a gente vem com certeza Porque a via parece ser muito bem protegida É isso E aí